Bom dia, bom dia, Arruda, deixa eu falar bem, vou falar com o proprietário do bar, aqui na Jericoacoara, um homem super velho, agradável, que... Dijoca! Dijoca! Ai, Dijoca! É, Lago do Paraíso! Ah, Dijoca, Lago do Paraíso, falar bem, Arruda, show! E vamos ver a tradição aqui, quais os movimentos, quais os horários aqui do restaurante. Bom dia, meu amigo Arruda, deixa eu falar bem, o que a gente quer que todos os brasileiros estejam no momento da live, seu nome é? Cleiton! É, Cleiton, Arruda, show aqui no seu bar, seu restaurante, como é que tem aqui os clima, é, 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 25, 2019 do clima de Natal, hoje aqui, o movimento aqui na praia? O movimento aqui é razoável, mas o movimento é mais no ano, né, semana de ano, na próxima semana. É, 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 todos os anos, é, Natal, o movimento é médio? É, mais tranquilo, é. Mais tranquilo, né? Na próxima semana aí é mais corrido, viu? Ah, final de ano, a, 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 o local aqui é, como é? É lotado, é. O nome daqui é o? É restaurante Aquarius. Ah, é restaurante Aquarius, é bem movimentado, de final de ano, mas como é Natal, tem um movimento médio, mas é muito bom, isso aqui é um ambiente super agradável, primeira vez que eu venho aqui no seu restaurante, recebo divinamente. E quais são os cardápios que o pessoal fica interessado, o dia de hoje, 25 de Natal aqui. Rapaz, hoje tem aí um preço razoável aí, o preço é o mais bacana aqui da lagoa. Peixe, 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 camarão, churrasco, galinha caipira, peixe, camarão, peixe, camarão, churrasco, galinha caipira, sai muito, viu? Fica à vontade aí. Aí tem o churrasco, tem a galinha caipira, tem os peixes, feira de peixe para fazer aquela peixada, aquela tradição, né? Tem, tem tudo. Muito bem, muito obrigado, um abraço, 2019, 2020, bem bacana para você que você entrou no pé direito. Obrigado. Muita felicidade, toda a sua família, toda a equipe que você trabalha aqui na... Obrigado, igualmente aí para vocês. Não dá para olhar. Aqui é restaurante aquário, Lagoa do Paraíso aqui. É restaurante aquário, Lagoa do Paraíso. Obrigado, um abraço. Arruda, deixa eu falar bem. Sou lá da cidade de Massapeio e já em todo o Brasil vai lidar com você neste momento, viu? Tchau, só o frisão do Arruda. Tchau.